O não cliente é muita gente. Se é muita gente, tem muito dinheiro ali. E é um sujeito que já conhece a tua empresa, já teve contato com ela, e ele já confia mais na sua empresa do que o anônimo, que é aquele sujeito que nunca ouviu falar da sua empresa. Existe uma mina de ouro em todos aqueles quase clientes que não quiseram comprar da sua empresa. Uma mina de ouro, é muita gente, tem muito dinheiro ali. A gente chama esse cara de não cliente. Então você tem um quase cliente que está discutindo com você se vai comprar ou não de você. E esse quase cliente pode ir para o não cliente, ou seja, não comprar de você, ou para o cliente de primeira compra, quer dizer, comprar de você. E o cliente de primeira compra se transforma num cliente recorrente quando você vende de novo para ele. Essas são as nomenclaturas do método dos nove públicos. Então o quase cliente, quando ele vira não cliente, ele sai aqui da linha, ele vai para o não cliente, existe uma quantidade gigantesca de não clientes, inclusive porque se a sua empresa tem 10% de conversão, que é uma conversão razoável, venda por telefone, por exemplo, dá 10% de conversão, o não cliente representa 90% de todos aqueles quase clientes que você suou para conseguir atrair para o seu funil de vendas e encaminhá-lo pela venda. O não cliente é muita gente. Se é muita gente, tem muito dinheiro ali, e é um sujeito que já conhece a tua empresa, já teve contato com ela, e ele já confia mais na sua empresa do que o anônimo, que é aquele sujeito que nunca ouviu falar da sua empresa. Tem muito dinheiro ali. Guarda uma frase, guarda uma frase. Todo não cliente, ele é sensível a uma nova oferta ou a uma, a mesma oferta em um outro momento. Como assim, Conrado? Oferta significa aquilo que você oferece para a pessoa. Oferta não é assim, a minha mãe é mais barato, compre essa caneta mais barato, uma oferta. Tudo bem, isso aí também pode ser uma oferta. Mas no nosso caso aqui que a gente está falando do funil de vendas, oferta significa aquilo que você oferece, uma offer, você apresenta a oferta, você oferece algo. E todo não cliente é sensível a uma nova oferta ou a mesma oferta num outro momento. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, quando você tem um não cliente, você tem que primeiro descobrir por que ele não comprou de você. E é muito simples você fazer isso. É só você perguntar para ele. Então o seu vendedor, quando o não cliente fala, não, não quero, o seu vendedor fala o seguinte, ah, legal, bacana, tudo bem, está tudo certo, tranquilo. Agora só para eu colocar aqui no meu relatório, esse é um MAC, a gente chama de MAC motivo para abrir conversa, para você abrir uma conversa e aí depois você transformar em uma conversa de vendas, MAC, M-A-C. E daí o teu vendedor, ele vai perguntar, mas você não quer comprar da gente por quê? Só para eu colocar no meu relatório aqui, qual o motivo para eu melhorar o meu processo? E daí o seu não cliente vai falar, ah, não quero comprar de você porque eu não tenho a data que você tem para o evento, por exemplo, eu não tenho essa data. Ou então eu moro em outra cidade, você não entrega nessa cidade que eu moro. Ou então eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho dinheiro. Ou então eu acho que não serve para o meu negócio, que é o meu negócio SX e FUNZ. Então eu acho que não serve para mim, porque eu tenho dois filhos, não serve para mim a sua escola, etc. Então com isso, porque um é maior, o outro é menor, e aí eu só vou poder colocar um, porque a sua escola é infantil, ou seja, alguma coisa assim. Então ele vai te dar um motivo pelo qual ele não compra. Esse motivo pelo qual ele não comprou de você tem um nome, se chama o quê? Objeção. Você já sabe disso, objeção. Então o que você vai fazer? Você, primeiro, se a objeção for quebrável, quebrar a objeção, lembra? Vocabulário, vocabulário. Quebrar a objeção. Se a objeção for quebrável, por exemplo, você falou que a gente não entrega na sua cidade, mas qual é a sua cidade? Ah, eu moro em Curitiba. Não, a gente entrega em Curitiba sim. A gente tem um parceiro aí em Curitiba que faz a entrega. Pronto, você quebra a objeção, e daí talvez existisse alguma coisa que ele entendeu errado e que fez com que ele não comprasse. Então o teu vendedor, o vendedor da tua empresa, ele tem que perguntar isso. E ele vai colocar esse motivo, essa objeção, no CRM, que é a ferramenta que você tem que usar, tem que usar, você tem que usar um CRM para organizar os seus contatos, as suas vendas, quem que está em que etapa da pipeline. A pipeline é ali a sequência de vendas. Desde que esse cara nunca me viu e agora virou uma oportunidade de vendas até ele comprou três vezes de mim. Então é o teu CRM, você tem que ter um CRM. E daí você vai reunir numa coluna do teu CRM os não clientes. Então você coloca lá, não clientes, é uma coluna, e ali tem todos os cards, todos os não clientes. Só que cada cartão daquele, cada card daquele, tem que ser o card com uma objeção. tem que ter ali a objeção. Se a pessoa virou não cliente, tem que ter a objeção. E existem dois tipos de objeção. A objeção quebrável e a objeção que não é quebrável. Por exemplo, o cara não tem a data, você vende um evento, por exemplo, um evento online, qualquer coisa, e ele não tem a data. Se ele não tem a data, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, porque você não vai mudar a data do seu evento, da sua visita na cidade para instalar a fibra ótica da internet, não sei. Não vai mudar a data. O dia que você vai ter uma grande liquidação na sua loja de departamentos, loja de departamento é uma coisa meio antiga, só que aquela objeção não é quebrável. Mas, por exemplo, de repente ele fala, você não entrega da minha cidade, mas você de fato consegue entregar, ou você abre uma exceção, você quebra essa objeção. E existe uma outra categoria de não clientes, que são os clientes que não responderam mais. Você vai ter um monte de não clientes, alguns que têm objeções quebráveis, alguns que têm objeções não quebráveis, pelo menos naquele momento, e depois os não clientes que não responderam. geralmente, no meu CRM, eu coloco não clientes, que são aqueles que eu tenho as objeções, e do lado eu coloco não responsivos, que é uma outra coluna com os cards do CRM, de todos os não responsivos, que são aquelas pessoas que não compraram de mim, só que elas não compraram porque elas não responderam mais o meu vendedor. Eu mandava mensagem no WhatsApp, ele não respondia, ligava, ele bloqueou a ligação, então são os não responsivos. Só que aí, nos não clientes, nas objeções não quebráveis, nas quebráveis você vai tentar quebrar a objeção, óbvio. Agora, nas não quebráveis, o que você vai fazer é o seguinte, você vai separar em o que a gente chama de grupo de objeções afins, é o GOA, G-O-A, grupo de objeções afins. O que significa isso? Essas objeções aqui, é objeção de data, todo mundo aqui teve objeção de data, junta em um grupo. Coloca lá uma estrelinha, coloca uma tag vermelha, uma tag azul, uma tag verde, tá as tags, né, no teu CRM. Pode ser no WhatsApp, inclusive, coloca lá a tag, não tem a data, por isso que ele não comprou. O outro não tem dinheiro, por isso que ele não comprou. O outro, ele não entrega na cidade, de fato a gente não entrega nessa cidade, uma objeção não quebrável, e por aí vai. Só que daí, você vai, no final de um período, de um mês, por exemplo, você vai olhar para todos aqueles grupos de objeções afins, cards que estão no mesmo grupo de objeções, por exemplo, de data, de não tenho dinheiro, de não entrega na minha cidade, e aí você vai ver qual o maior grupo para você quebrar aquela objeção em massa, mudando talvez até o teu modelo de negócios ou o teu produto. Digamos que você tem muita gente que tem uma objeção de não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para comprar. Por exemplo, o seu produto é um produto ou um serviço de 5 mil reais. E tem muito pouca gente com esse dinheiro no teu mercado. O que você pode fazer? Você olha para esse público e fala, tem muito dinheiro aqui. Essas pessoas não têm 5 mil, mas será que elas têm 900 reais? E daí você pode criar uma, um combo, um produto, um serviço que custe 900 reais para você trazer essa pessoa de novo para o seu funil e daí a tua equipe de vendas vai entrar em contato com essa pessoa para falar o seguinte, olha, você entrou em contato com a gente para comprar o produto X de 5 mil reais, mas você não tinha dinheiro 5 mil naquela época. Primeira coisa, você ainda quer resolver esse problema? Isso é importante, você ainda quer resolver aquele problema? O problema é que o teu produto ou serviço resolve, lógico. Se a pessoa falar, sim, eu ainda quero resolver. Olha, você continua não podendo arcar com 5 mil reais? Todo não cliente é sensível a uma nova oferta ou a mesma oferta num outro momento, talvez agora ele tenha dinheiro, mas ele pode falar, não, eu não consigo os 5 mil reais, olha, não tem problema. A gente está com um produto aqui que resolve esse problema, não resolve naquela intensidade, mas resolve uma boa parte dele e ele tem um custo de apenas 900 reais. Você consegue arcar com esse valor e daí você vai ter as pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem. De novo, dois grupos de objeções afins e aí você consegue vender. E lógico que tem muito dinheiro nesses grupos de não clientes. Qual é o maior erro das empresas? Primeiro, não controlar os não clientes. Ah, o cara não comprou de mim? Então deixa ele pra lá, eu vou me voltar pra quem pode comprar de mim ainda. Não, tem uma quantidade enorme de dinheiro nesses não clientes. Você tem que ir atrás desses não clientes. Só que um outro erro, o segundo erro, é você ter os não clientes cadastrados, os orçamentos da tua gráfica que não foram aceitos, que não foram aprovados, ou então os orçamentos da sua clínica odontológica que não foram aprovados também, ou então as pessoas que fizeram um pedido na sua empresa e depois abandonaram o pedido, não voltaram mais a entrar em contato. Tem muita, muita gente, tem muitas oportunidades ali. Só que se você não souber as objeções, qual foi a objeção? Foi objeção de resposta, a pessoa deu a resposta, ou foi uma objeção não responsiva? Ou seja, a pessoa não respondeu mais. De quem deu a resposta, quais foram as objeções? Quais que a gente consegue quebrar agora? Qual que a gente ainda não consegue quebrar? E dali, ou oferecer um outro produto? E dali você consegue recuperar esse não cliente e fazer muito dinheiro na sua empresa com o não cliente. Tem muito dinheiro ali. Aproveita. Você quer fazer com que a sua empresa se torne uma máquina de vendas, atraindo clientes qualificados e pagadores e não aquele bando de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Eu vou ensinar o passo a passo disso pra você. Num treinamento de dois dias ao vivo e online comigo em que eu vou ensinar pra você exatamente como que você transforma a sua empresa em uma máquina de vendas e atrair clientes qualificados e pagadores pra comprar de você não só uma vez mas continuamente. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento máquina de vendas como atrair um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela pra você saber mais e a gente se vê do outro lado. Vai lá. Clica lá. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma